Porque agora a gente vai falar do setor policial, homem pula de ponte férrea sobre o Rio Verde em água clara na tarde de domingo e desapareceu nas águas do rio. O corpo de bombeiros realiza buscas pelo rapaz Alfredo Neto. Na tarde de ontem, um homem acabou desaparecendo nas águas do Rio Verde após pular da ponte da linha férrea que passa sobre o Rio Verde em água clara. O homem estava acompanhado de amigos e ele, mais um, acabou subindo na linha férrea, na ponte da linha férrea e fazendo um famoso desafio, que é desafiar um ao outro para ver quem teria coragem de pular numa altura estimada de sete metros. O homem, como vemos na imagem, pulou primeiro e acabou desaparecendo nas águas do Rio Verde. O corpo de bombeiros foi chamado para poder fazer as buscas, mas devido ao horário e à falta de luminosidade, as buscas ficaram para amanhã desta segunda-feira. Lucas Rodrigues Solabarrieta, que tem 23 anos, acabou desaparecendo nas águas do Rio Verde. O corpo de bombeiros iniciou as buscas na manhã desta segunda-feira e tenta localizar o corpo de Lucas até o final do dia.